Gostaria de convidar o deputado Daniel Coelho para fazê-los a palavra pelo pequeno expediente. Obrigado, senhor presidente, deputado JHC, senhores e senhoras deputados. Hoje eu gostaria de tratar da questão política que com certeza está preocupando a toda a população brasileira, que acompanha com tristeza a posição política de parlamentares, dos partidos, especialmente, senhor presidente, no que se refere à maneira seletiva como os partidos políticos e seus líderes têm tratado os acontecimentos do Brasil ao longo dos últimos dois anos. Nós lembramos em um governo que foi caçado aqui nesse plenário, o governo de Dilma, governo esse que foi dominado pela falta de gestão, pela corrupção, pelo toma-lá-dá-cá, pela tentativa de comprar votos com emendas e vantagens e até com dinheiro, como está presente na delação da JBS, onde ficou evidente que foram pagos votos aqui no plenário, votos contrários ao impeachment. E naquele período nós tínhamos aqui uma maioria que foi formada entendendo que Dilma deveria ser caçada e uma minoria que tem o seu direito democrático de ficar contra, mas que sempre falou em perseguição, falava em mídia golpista, falava em golpe e ficou contra o impeachment. Hoje a situação se inverte. A grande maioria dos que agora estão na oposição eram defensores ferrenhos do governo Dilma e aqueles que antes falavam em falta de provas, aqueles que antes falavam em golpe, em perseguição da mídia e das instituições, agora são extremamente rígidos com a corrupção do atual governo. Nada contra? Correto que tenham avançado. O que é lamentável é porque eles continuam a repetir que a justiça persegue a Lula, que a justiça persegue a Dilma, ou seja, são completamente seletivos. O problema dessa oposição do PT e dos seus agregados não é com a corrupção, é querer voltar ao poder, porque eles não condenam os atos cometidos no período do seu governo. Hoje a gente teve a detenção, a prisão preventiva, do ex-ministro do PT e de Temer, Geddel. Mas uma vez só interessa a esses que fazem oposição a relação com o governo atual, que é a continuidade do governo antigo, pois Temer, Dilma, Lula e todos esses que compõem a oposição faziam parte do acordo político que governou esse país por 13 anos. Por outro lado, e para não deixar de fazer a crítica ao meu partido e ao campo político que pertenço, o PSDB e outros partidos que na época eram oposição também foram muito duros, de forma correta no período, a respeito dos erros, dos crimes e da falta de gestão do governo Dilma. Porém, alguns hoje, e está muito evidente que dentro do PSDB e em outros partidos há uma divisão de opinião, muitos hoje tentam diminuir, menosprezar ou tratar como assuntos de menor relevância a continuidade de erros, de crimes e de casos de corrupção no atual governo. Para recuperar o respeito com a população brasileira, nós não podemos ter, seja na oposição ou no governo, a continuidade dessa indignação seletiva, daqueles que sabem acusar o adversário, mas que não fazem a autocrítica do seu campo político. Quero deixar bem clara a minha posição política e o meu voto em algo que inevitavelmente virá aqui ao plenário. Votar a admissibilidade de uma investigação contra um presidente da República não pode ser um assunto partidário, tem que ser um assunto da consciência de cada um, daquilo que é certo e daquilo que é errado. Com tranquilidade, votei pela admissibilidade do impeachment de Dilma, porque crimes ela tinha cometido. Assim o fiz quando chegou a esse plenário a votação da cassação do ex-presidente da Casa, deputado Eduardo Cunha, porque também entendi que no campo legal não havia espaço para a sua defesa. Eu não estava convencido. Votei pela sua cassação. E hoje afirmo aos meus eleitores, às pessoas que acompanham o nosso trabalho, que da mesma forma votarei pela admissibilidade da investigação contra o presidente Temer. Não há argumento que me convença de que ele tem um governo diferente daquele praticado pelo PT. As práticas são as mesmas, inclusive na tentativa de formar maioria. Nós observamos que muitos daqueles que estavam com Dilma no favor, hoje querem estar com o Temer pelos mesmos favores. pela utilização do dinheiro público para compor maioria. É dessa seletividade que eu quero correr. A aliança que nós temos que fazer não é com a política. Precisamos sim de uma aliança com a sociedade, com a ética e com a moral. E dizer não a essa seletividade que está acabando com o país.